A STF prorroga prazo para governo e congresso apresentarem regras sobre as emendas. Nós vamos a Brasília agora, na agilidade do jornalismo da Itatiaia. Alô, Gabriel Máximo, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Travassos, é isso mesmo, a STF prorrogou por mais dez dias o prazo para que o congresso e o governo apresentem novas regras de transparência e impessoalidade para as emendas parlamentares. A gente lembra que essas emendas foram suspensas por decisão do ministro Flávio Dino. No último dia 20, representantes dos três poderes chegaram a um acordo para que essas regras fossem apresentadas até hoje, dia 30. Mas os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da AGU, Jorge Messias, pediram que o prazo fosse prorrogado durante uma reunião ontem à noite com o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Dino. A intenção é que essas regras sejam incluídas em um projeto de lei complementar que está sendo elaborado pelo Planalto e precisa ser votado separadamente pela Câmara e pelo Senado. De Brasília, Gabriel Máximo. Obrigado, Gabriel, pela informação.